Estamos enfrentando uma lista muito parecida com a nossa Só que aqui... Nossa, Irelia é interessante, hein? Não sei se ele trabalhará com monumentos, pelo sim ou pelo não É válido mantermos a pioneira? Eu vou rodar Dona Raiz, mas eu vou manter a pioneira Imagino ser válida Temos um pouco de previsão no early game Gostaria de ter conseguido Nossa, Miss Fortune Seria importante ela Abrimos com o aluno em treinamento Será que ele pinga algum dano? Pode ser que sim Quietos Está aparecendo bastante quietos A gente começou bem, a gente deveria ter feito mesmo essa play Irelia já ajuda O principal seria nós conseguirmos Depois com o Gwen ele recupera a vida Batemos Se ele tiver o salão opulento nós temos pioneira Para falar a verdade eu nem tenho certeza Se está indo o salão opulento Será que ele só passa? Ele queima a mana compensa para nós, né? Deixamos, deixamos Vou com o Irelia Beleza Beleza Pulo o bloqueio Porque a gente também vai poder bater Aceito o dano Eu gostaria muito de comprar nossa MF Seria importantíssima Nossa senhora E temos backup ainda, hein? Vamos aqui Oh, suave Batemos aqui Não adianta ele blocar Será que a gente deixa ele comprar cartas? Não, não vale a pena nós gastarmos Porque nós temos o dueto E aqui próximo turno A gente está bem colocado Ele vai ter que lidar com MF Eu vou na linha da agressividade Pode ser que a gente se arrependa Mas cinco manas Também não é como se ele conseguisse fazer Plays insanas, né? Ou será que ele consegue Esse detalhe Depois nós temos o nosso caixeiro Conduz a banda Curioso Será que é a Play? É a Play Bom que ele está Ele está colocando Isso é ótimo para nós Nossa, isso é ótimo para nós Porque a gente abre batendo Faz Misfortune Depois nós temos o nosso caixeiro Mobilizando Deixamos o dano De novo É uma troca Recuperação de vida A gente abre batendo A gente abre batendo Misfortune faz o nível 2 Temos defesa Se necessário Também Nossa, a gente vai bagaçar Tanto o adversário Próximo turno Nem vou gastar Disparo Bloco aqui apenas Estamos fazendo isso Para que o oponente Não faça o lendário GG Kito Rapaz O caixeiro cítrico Nem o futuro espera Dois Para frente Banzai O oponente Que passa as contas É uma troca Ele nos bate Mas a gente Pá 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 Vamos Nossa senhora Que saudade De fazer essa dupla Que saudade Metendo bala Lembrando que nós temos O caixeiro cítrico Nem precisamos Jogar com O dueto É muito dano Que nós vamos ofertar Aqui Muito dano É, não faria sentido Ele Blocar Boa jogada O oponente Voltou Irelia ali A gente já poderia Garantir Dana Aqui com chuva De disparos Mas deixo Suavezão É tipo Tem ele Jogadas Mas o caixeiro cítrico Vai ser muito divertido Eu acho que o oponente Não espera Você nunca espera O caixeiro cítrico Mobilizando Pólvora Para todo lado Tiro Nós ainda temos Dueto impecável Para fazer mais plays Rapaz Eu não queria ser O adversário Quem vem lá Poderíamos eliminar Com chuva de disparos Mas vamos com o tradicional Só na espadinha E no tiro Que deck Que deck Que deck É muito bom Que isso aqui Voltou para o padrão Essa combinação Fez com que Tanto dano Tanto dano Tanto dano Nossa Mais um turno de ataque Aqui só na base Das balas Foram nove de dano Só assim Só metendo bala Rapaz Isso é tão errado De tantas formas É o lendário É o lendário É o lendário Gegequito Cada um joga Do jeito que achar Melhor Porque a gente apanhou 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 E agora a gente conseguiu Dar a volta Por cima Nice E Lelia Miss Fortune Tocando bala Para todos os lados Nice Estamos enfrentando O deck de Ash Zumbi Provavelmente Isso aqui é uma estratégia Que nós trouxemos Lá no passado Conduzir e seguir É interessante Dança desafiadora Precisa de unidades De começo Eu vou rodar Dessa forma Porque eu gostaria Muito da nossa Sarah Fortune Para nos ajudar A pressionar Será que ele já Pinga dano aqui? Pode ser que sim Mas De uma forma ou de outra Vale a pena desenvolvermos Ah Uma avalanche braba Em Uma avalanche braba É complicado Conseguimos Uma das melhores drops Eu acredito Não Seria melhor Se nós tivéssemos pego Um com três De ataque Porque é mais rápido Bom Dessa forma Já batemos Não tem muito sentido Nós não atacarmos Porque nós somos Quem tem que pressionar Aqui já que o oponente É full controle Próximo turno Eu imagino que O adversário Vai dar uma avalanche Ou só vai passar Fazendo com que A gente Não desenvolveu Se eu golpear Uma unidade com zero De poder Será que ele congela? Passamos aqui Nossa Complicada Essa escolha Ele pode Simplesmente Congelar Eu acho que vai ser O caso Eu já esperava Algo nessa linha Mas pelo menos Já era uma play Que esperávamos Podemos bater Por enquanto Ok Porque querendo ou não Ele tá gastando Recurso Isso é muito importante Pra nós Quietos Resolvido Provavelmente Aqui nós Desenvolvemos O aluno Em treinamento Passamos Cadê Nossa MF Boa No momento Deixamos Vamos com MF Demorou Mas veio Passamos Curiosamente Curiosamente Podemos abrir Desta forma A gente precisa Trabalhar Protegir Protegir MF Podemos fazer Desta forma Nós ainda temos MF O bom É que a gente Elimina As tropas Talvez ele gaste Mais proteção Seria curioso Nesse cenário Nesse cenário A gente poderia Tentar atirar Mas eu tô com medo De eliminar Nosso MF Vamos aqui Porque ele pode ter Outro congelamento Tá bom Tá bom Porque ele pode ter Alguma outra Forma de Eliminação Mas aqui A gente tá Atirando Tudo Tá valendo Nesse próximo Turno A gente tem Que ver Como que ele Jogará Conduzir E seguir É ótimo Só o Yeti Propriamente Dito Não Nos preocupa Tanto Vamos aqui Inicialmente Eu vou aproveitar Esse momento Dança Da pólvora Muito nice Pulamos Bloqueio Porque é o primeiro Dano que nós Estamos levando Dueto Brabo É muito bom A gente vai Continuar a pressão Parte do dano Vara Jogadinha brabo Porque próximo turno Nós podemos fazer Vários turnos De ataque É uma Sinergia Insana De Sarah Fortune Inclusive Que aqui Ela tá Com a skin De cabelo Rosa E Etos Olha Que jogadinha Boa Do adversário Que jogadinha Que jogadinha Boa Do adversário Mas ainda assim Nós defendemos Pronto 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 Aos pouquinhos Nós vamos pressionando Temos que jogar aqui E a gente tá deixando ele Bem no cheirinho Nossa, o oponente full controle Nossa, que carta boa Agora a gente tem 3 caminhos Ruína Será que não? A gente joga aqui mesmo E respondemos aqui Mesmo que ele recupere vida Nós temos play Pra continuar o jogo Ou será que a gente Não, a gente não precisa jogar com press Só fazemos aqui Quase que a gente se expõe Quase Seria uma falta de informação E GG O Elf 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 Só que ataque Após o ataque Fazendo com que ele Não tivesse escolha E a vitória E a vitória vem pra nós Provavelmente Provavelmente Vigia Amarai Vai ser o caminho Ele deve jogar com Zillian Agora É uma match um pouco complicada Mas vou abrir aqui com Vigia Não faz nem muito sentido Nós não Oh, Impacto Elusivo Não vou reclamar Nossa, Impacto tá ótimo Mas Elusivo Teria sido um pouquinho melhor Mas no geral Robusto também Se você parar pra pensar Próximo turno Vem quem? Vem Fiora Agora complicou Tanto é Nossa, agora complicou demais Talvez Ele deve ter defesas Passamos Curioso Passamos Passamos Nós temos que correr Nós só tentaremos ser a velocidade Ah, ele já gastou Um recurso Passamos Eu vou abrir mão de Fiora Fiora De Misfortune Vamos desta forma Se ele tiver combate Nós temos Nananina não Tá curioso Tá bem curioso O que eu queria ter tirado aqui A gente conseguiu Que é o Spell Shield É uma match bem difícil Pra nós Isso aqui é negação Infelizmente é uma negação Temos que passar Temos que passar, né E não pode dar mais alimento Pro adversário Vou retalhar Vou retalhar Venha Que fácil A sorte acompanha os audazes Esse Zilean é de Duane Essa negação Também quebrou Nossas pernas Tá Vai transformar Nossa Ele teve dois Agora complicou, hein Eu acho que aqui Vai dar ruim Porque Nossa Ele teve Dois desses Algo bem ruim E ele deve ter Ainda alguma forma De proteção É E GG 3, 4 GG GG Boa jogada Boa jogada Infelizmente aqui Fiora É um counter natural Do nosso deck Porque a gente precisa A varão A gente tentou E ainda teve Um sentenciamento Muito bom Partidaça A gente precisa Trazer Fiora Pro padrão Com certeza Nice Estamos enfrentando O deck de Timo Com Caitlyn Aqui não leva Frior A gente leva Bandops Então a gente pode esperar Algum tipo de combo Precisaríamos Da nossa MF Seria importante No momento Nós vamos com Chuva de disparos Que ajuda a parar Um pouco o Timo Já um começo Sem sombra de dúvidas Nós guardaremos Dança desafiadora Pra Fiora O oponente abre De Timo Curioso Beleza Fazer o que? O melhor drop inicial Nós temos algumas compras Pra tentarmos Chegar na MF Caso a gente não Cumpre ela Aí complica um pouco mais Vamos com a nossa Marai Como que a gente vai Conseguir pressionar Um pouquinho mais Recuperando Feitiço O Nenjabd Com o Keologista Certo Teremos que gastar Sem problemas Deixamos Recuperamos uma mano Que ajuda Na questão de valor Temos a chuva De disparos Uh Já acertou Cogumelo Brabo Nem vão saber De onde vem Eu vou fazer Aqui agora Porque eu tava Com medo Do oponente Conseguir já Colocar os cogumelos Jogamos aqui Com o Vigiamarai Arirouvo Inclusive Eu vou tentar Nerfar alguma Cartinha na mão dele Corina Mais um De custo Mas vamos Com o Olhar de Desdém Pra tirar um pouco De valor Não tivemos Nossa Irelia Infelizmente Ou mesmo Ah Tem várias cartas Que a gente gostaria Na verdade Olhar de Desdém Aqui Eu vou deixar Tirar palavras Chaves Deslize Do explorador O triste Mesmo É que a gente Precisa Da nossa Miss Fortune Até temos Vários turnos De ataque Com as dançarinas Das fitas Ou dança desafiadora 514 É Não tá ruim Precisamos das nossas campeãs Uma delas Pelo menos Boa 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 Sombra De dúvidas Mas ainda Assim É válido É bem Válido Será que a gente Deixa ele Criar A gente vai Deixar ele Criar Uma Da Toruja Faminto Infelizmente Nós teremos Que deixar Porque eu quero Manter nossa Miss Fortune Saudável Blocar Não sei Se ele Bloca Blocou Brabo Ele tá jogando Certo Porque Tem que evitar Os danos Curiosamente Se ele Só desce O Gato Toruja Quem vem Lá Brabo Mas isso Já era Esperado Por isso Que a gente Não gastou Nada Besteira Gastar Recurso Passamos O mais Certo Era Batermos Com o NF Também Só que A gente Espera Um Pouco Porque Eu não Quero Dar Valor Para Ele E Talvez Ele Não Espere Que A gente Consiga Fazer Tantos Turnos De Ataque Já Foi o Turno De Ataque A gente Tá Jogando No Bluff Vamos Aqui Com Com Boa carta pra abrirmos batendo depois. Ele tem que pensar bem o que ele jogará. Caitlyn, vamos aqui. Porque ele bloca. É, ele pode gastar spells. A gente não quer dar tempo pra ele. Esse é o fato. E principalmente ele não vai gerar as bombas de clarão, porque nossas unidades tem pouca defesa. Se ele jogar um time, vamos com o deslize do explorador só pelo Rue. Não, pelo Rue não, né? A gente evita dano. E GG, o Elflaid, botando o oponente pra correr. Demorou pra chegar, mas depois que chegou é insano. Turma de ataque infinito. Nice! Saudações, vocadores! No vídeo de hoje, trazendo o deck de dançarina da pólvora. Com certeza vocês vão estar se esbarrando ou com Irelia ou com Miss Forte nas sanqueadas. Por isso, nós trazemos um deck que vem lá do Eterno aqui pro formato padrão, no qual nós vamos fazer diversos, vários turnos de ataque e ainda a cada ataque nós conseguirmos realizar, Irelia acelera seu nível 2, assim como nossa Sara Forte. E ela fica insana, pois depois de ter visto nós atacarmos 4 vezes, o que vai ser muito fácil com esse deck que a gente já vai explicar ela faz o nível 2. E no nível 1, antes de partirmos pra segunda etapa sempre quando a gente ataca, ela vai fazer um de dano aos inimigos que estiverem bloqueando e um de dano ao nexo. Isso já é ótimo porque tira blocks, consegue garantir muito dano mas no nível 2 a coisa começa a ficar muito insana. Primeiro, ela ganha sobrepujar, agora o dano irá varar, fica 4-4 e esse de dar 1 de dano passa a ser 3, ou seja, 3 de dano na unidade bloqueadora e 3 de dano no nexo. Isso é insano pois nós vamos ter cartas graças à Dança das Lâminas, que é muito característica da Irelia são spells que vão falar o seguinte Dança das Lâminas 2, por exemplo do Leto Impecável. Quando nós castarmos, nós vamos jogar essas lâminas, no final do combate elas saem de jogo, mas o principal é que nós iniciamos um ataque livre com as Danças das Lâminas, ou seja só de jogar, elas iniciam o ataque e isso sinergiza com a nossa Miss Fortune, já que conta pro nível 2. Isso fica muito mais fácil de nós fazermos quando vamos ter spells de proteção com Ionia, como Nananina não, anulando spells de custo 3 ou menos, disciplina gêmeas que pode dar mais ataque ou mais defesa, retirada que retorna uma unidade pra nossa mão e depois por uma mana nós conseguimos jogar ela de volta, desde que custe 3 ou menos, isso é muito forte. Vamos ter cartas que geram valor, como Vigiamarai jogando duas tropas, que pode aumentar o ataque do aluno em treinamento ele ganha mais um, mais um pra cada unidade que estiver entrando, unidades que geram duas, as mesmas lâminas contam pra ele, então não tem muito motivo pra nós não estarmos utilizando esse drop 1 Vamos ter formas de controle através de chuva de disparos principalmente, nós vamos poder voltar cartas pra mão do adversário e aqui que tá o truque, dança desafiadora além de retornar numa tropa, faz dança das lâminas 1, então a gente tira o bloco e ainda bate. Normalmente, essas cartas de iniciar ataque livre, seja na forma de unidade com a dançarina das fitas, é melhor quando nós tivermos Miss Fortune em campo já que isso permite que ela faça o nível 2 que é a nossa estratégia principal deixamos pra falar as outras cartas que são muito importantes agora no final mas, isso não tira o mérito delas, pois Cacheiro Cítrico é um clássico 6, mana 4, 5 Saquear, se nós já tivermos dado algum dano naquele turno seja por burns ou seja pelo ataque nós vamos ativar o Saquear que fala o seguinte cura os seus aliados e seu Nex em 3 essa parte dá um gás contra os Mets mais agros mas a segunda parte é mais forte imobiliza a gente vai ter um turno extra de ataque teve uma partida que a gente perdeu a conta de quantas vezes nós atacamos num único turno graças a cartas como essa deixamos também Irelia na questão de ser o nível 2 dela pois quando nós tivermos atacado com 14 ou mais aliados ela UPA a princípio ela está mais aqui pra gerar a dança nas lâminas todo o começo de turno nosso ou ainda pra ter o Sintonia ela tem ataque rápido consegue bater caso ela esteja upada ela consegue gerar o surto da lâmina na nossa mão permitindo ela ficar alternando entre uma posição de ataque ou outra mas normalmente como o deck não vai ter azir já que ele foi de eterno não é tão usual nós conseguirmos fazer o nível 2 dela mas não se esqueçam caso ela UPA também é uma condição de vitória muito muito forte com certeza dá pra dar muito trabalho já que a gente faz as trocas mais favoráveis e ainda protege ela de remoções o deck de dançarina das pólvora é muito divertido é um clássico que volta pro padrão com certeza vale a pena vocês conferirem pois MF é muito divertido jogar com ela principalmente numa roupagem que não é de piratas que é o mais clássico mesmo aqui é muito ataque por turno pro oponente lidar é complicado agora terminada a deck até aqui muito obrigado pela presença eu sou o Ota vocês estão no canal Ota com o Terra vou ficar por aqui e até a próxima falou Tchau!